e fala galera do youtube beleza fazendo o reviewzinho básico que eu prometi daquela pecinha protetor de porta ali é do trinco que eu postei o unboxing dela produtos do aliexpress fica bem firminho tem que ter um jeitinho para encaixar eu até deixei duas aqui para mostrar como era antes né aqui para ele montado vamos levar para o outro lado do outro lado vai tá a mão lá que a peça e se ela fica fica assim né quase cair aqui agora lavando o carro aí já viu né aí a gente coloca deixa eu ver se eu consigo fazer vou segurar com essa mão vou tentar fazer com essa sei que uma mão só a gente coloca assim e vai encaixando ó viu ó firminha tá aí vamos tentar instalar o outro sem que ele tomo dessa vez ó fica bonitinho que tampa os parafusos aqui só coisa para tirar só tem uma chavinha fina ali já sai eu tô esperando um outro que deve vir para essa parte aqui que protege né tampa essa parte aqui tá até meio ferrujadinho assim fica meio feinho né daí ó um negócio assim carro preto tá bom para caramba ó vamos ver vou trocar de novo trocar de mão para ver se ó a gente pega aqui olhando para o celular não ajuda muito a gente enfia aqui faz uma pressãozinha dos dois lados e tá ali instaladinho aí para galera galera deixa um like básico aí compartilhe os vídeos suas redes sociais se inscreva no meu canal obter mais informações da aliexpress mercado do livre e outras coisas mais valeu galera até mais e aí Obrigado.